E eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição E eu vejo uma solteira de aliança no bolso E ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, eu fiz nas duas depois de um ano e pouco Sem mim me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro Na hora que dá, é sempre corrido Amor do quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Um abraço ao Gênesis Arriba Você vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido É na hora que dá, é sempre corrido Amor do quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tenha alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém Que era alguém que não tenha alguém, não nasce pra ser segredo de ninguém É o rei da cereça, menino Um pouco e um pouco dos paredões Tem cerveja aí Pra galera que come, é no que? Carreta, pitbull Paredão, patolim, alopeio, paredão Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Faz eu ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito o seu amor de mentes Mas coração é cego quando a sonda é sentimento E te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas esse sempre é troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito o seu amor de mentes Mas coração é cego quando a sonda é sentimento E eu te desejo sorte Namorando ou não 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 Gordinho, Gabriel Paredão, RG Paredão, Soteca Paredão, Toco o rei na seresta, né? Tem cerveja aí? Pra galera que come água que tem. Cinco da manhã, o dia amanhecendo, Na pista ainda tem cavalo correndo, O litro de dreja já foi o terceiro, Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo. Procurando área pra ligar pra ela, Mesmo sabendo que ela não vai me atender, Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela, O banqueiro pra sofrer. Chorei, e na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música lembrei, Chorei, 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 e na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música lembrei, Chorei, 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 e na vaquejada eu chorei, Cinco da manhã, o dia amanhecendo, Na pista ainda tem cavalo correndo, O litro de dreja já foi o terceiro, Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo. Procurando área pra ligar pra ela, Mesmo sabendo que ela não vai me atender, Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela, O banqueiro pra sofrer. Chorei, chorei, e na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música lembrei, Chorei, 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 Saudade da minha morena, chorei, E na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música lembrei, Chorei, 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 Saudade da minha morena, chorei, Parceria, com o portal da vaquejada, O junto, irmão, Minha amiga Alice Almeno, Tem cerveja aí? Prega, galera de Santa Luzia, Pantera, Paredão, Paredão Giroto, Paredão Abusada, Alô, Paredão Cancela, Alô, Servo e News.net, No parceiro Jardim, Silvarley Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo, Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, Escrevi e apaguei, E eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar, eu desviei, Se eu mando o que eu penso, a gente não volta, Aí a foto dela some na hora, E se eu conheço bem aquela rancorosa, Vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova, E toda vez que eu vou pra deixar, Eu deixo quieto, Mas que as vezes dá vontade de mandar pra longe, Eu chego mais perto, E toda vez que eu vou pra deixar, Aí eu deixo quieto, Mas que as vezes dá vontade de mandar, E te mandar pra longe, Eu chego mais perto, Não sei o que ela fez comigo, Sou um covarde assumido, E o medo de te perder, Os meus argumentos começam perdidos, E aí quem diz que eu envio, Se eu mando o que eu penso, a gente não volta, Aí a foto dela some na hora, E se eu conheço bem aquela rancorosa, Vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova, E toda vez que eu vou pra deixar, Eu deixo quieto, Mas que as vezes dá vontade de mandar, Te mandar pra longe, Eu chego mais perto, E toda vez que eu vou pra deixar, Aí eu deixo quieto, Mas que as vezes dá vontade de mandar, E te mandar pra longe, Eu chego mais perto, Não sei o que ela fez comigo, Sou um covarde assumido, E o medo de te perder, Os meus argumentos começam perdidos, E aí quem diz que eu envio, Alô meu parceiro Léo, Carreitinha Fim do Silêncio, É a galera de Alcobaça, Bahia, Chama na bota, Vai menino, É o rei da seresta, O pipoco dos Maredões, Meu parceiro e o baiano, É a galera de Camaçari, Alô do Nato Dias, É a galera de Léus, Tem cerveja aí? Tá com o rei da seresta, Chama na bota, vai! Assento Minus.net Eu tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, Mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora, Pensando que ia voltar, Você voltou, ponto final, Eu só queria chamar sua atenção, Confesso em você, Que eu tô mal, Agora tô chorando, Sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus, Querendo ficar, Você que foi embora, Pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, Mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora, Pensando que ia voltar, Você voltou, ponto final, Eu só queria chamar sua atenção, Confesso em você, Que eu tô mal, Agora tô chorando, Sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus, Querendo ficar, Você que foi embora, Pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, Mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora, Pensando que ia voltar, Salveu, papá, vá? Puxa, amigo de ouro, É o rei da seresta, menino, Pra tocar em todos os valedões, S3+, a produtora do sucesso, Vem, chama na bota, vai! Alô, servonios.net, Alô, parceiro Jadson, Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água, Chama na bota! Silvarlay, o rei da seresta, Se eu não voltar pra casa, Eu não posso viver, E aqui sozinho, Na desilusão, A besteira que eu fiz, Foi deixar você, Pois só resta a solidão, Como eu fui magoar, Como eu fui magoar, O meu grande amor, Como eu pude esquecer, O amor que me deu, Um beijo, mulher, Divanar, 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 Mate o ganado, Essa galera é o quê? H menor, Erra é o mano, Foi eu que errei, O perdão, O perdão foi feito, Pra quem sabe dar, E eu tenho certeza, Que no meu regresso, O meu grande amor, Vai me perdoar, Vai me perdoar, Vou voltar pra tudo, Que era meu, Ao chegar o portão, Seguir vou chorar, Comigo é um lugar, Divanar, Divanar, Mate o ganado, Essa galera é o quê? H menor, Um amor, Que foi rever você, meu amor Um amor Deixou sentir você perto de mim Um amor Que foi rever você Divaná Divaná Má Juvaná Tchis H-M-N-N-N-N-N-N-N-N-N Farley, o rei da celestra Brasíte Produções E por o rei da celestra Tengo de um Acercioneuso.net Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh Rosa, diz Oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meu seito Oh Rosa, é dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Seu Varley Tem cerveja aí? E tá gelada? Acervo diz.net Chane CDs Dala CDs Dá uma corrida seresta, menino Tem cerveja aí? E tá gelada? S3+, a produtora do sucesso Vem! Você já foi dia Z Dos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder Aí eu vou fazer o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá com uma mensagem De provar o que vale ou de me perder E aí eu vou fazer o quê? CDB Record Puxa, Big Joe Tem cerveja aí? E dá gelada? Música do meu parceiro Castilove Pra tocar em todos os paredões Eu tô em branco usa a espada Consciência até pensando a tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da seresta O pipoco dos valedões Alguém aí vai virar ex Se ficar com vocês ou partir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez? Se existe um sentimento entre eu e vocês Como é que eu faço pra esquecer de uma vez? Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz? Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente estava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí E tá gelada Pra tocar em todos os faredões É o reino da seresta Chama na bota, vai É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí A tia covarde O pipoco dos faredões Pra galera que come água que nem Chama-te Caminhão do gordinho Chama na bota, vai Tem cerveja aí Essa é pra comer Pra tocar em todos os faredões do Brasil Chama na bota, vai Tem marcas e batom em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o rei da seresta O pipoco nos faredões Puxa, big deal Tem marcas de batom Em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas Se batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o Rede da Seresta O pipoco nos faredões Alô, servo e news.net Atire, covarde Paredão patulino Chama a bota, vai S3 mais Empurra a vida da Seresta, vai Tem cerveja aí? Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Tem cerveja aí? Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Das amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Das amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E é nessa hora que cê vai sair Vem do louco Esquecer da bebida Das amigas da voz E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Me perdoa Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Só sua boca Só sua boca E é nessa hora que cê vai sair Você tem namorado, moça? Você tem namorado, moça? A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Só sua boca Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Surreal E bom demais Pena que tô da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Fecha os olhos É o rei da cereça, menino Tem cerveja aí? E dá gelada? Pra galera dos paredões Dois Toca o rei da cereça Assinto News Assinto News .net Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja Pra um café Meu coração Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Em Acapulco No barrio Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Em Acapulco No barrio Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja Pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Em Acapulco No barrio Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso Viu Por ela em frente o sol O frio Por ela em frente o sol Em Acapulco No barrio Meu coração te procura Mas que o seu barriga Mas que o seu barriga Vai atrás do seu madro Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Pampão É o rei da seresta Vai! Pampão Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ai tá tô fazendo Eu já morrei Batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor Incompatível Foi balde Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi Falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi Falta de amor Pois a falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Foi balde Foi balde Desculpa Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi Falta de amor Pois a falta de maturidade Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi Falta de amor Pois a falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Mistura de esperança Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com o outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Sinal vital Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Faredão abusada Faredão girou Faredão casera Faredão casera Xamora Cicli Cicli Ainda estou escutando barulho, mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro, tá respirando por a parede Coração não quer ver você com outro, eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu, eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo, eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e cheguei o pulso, sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Parei noite em Pernambuco, minha galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sente fome Só sente sede, papai CTV Record Acervo News É o rei da serenca, menino Mas não vi um pouco dos paredões Silvarley Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra filha a sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha a sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Em nome de LRS Produções O Pipoco dos Faredões É o Rei da Seressa Cedo ou tarde Isso ia acontecer O mesmo rolê Eu e minha ex E você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ideia do banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Esse aqui é o meu acerto Esse aqui é o meu acerto Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ideia do banheiro Vamos se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh yeah Esse aqui é o meu acerto Oh yeah Oh Agora eu acertei Senhor Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez O meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pra galera que come água No meu pastor O Guimê A galera de Freire de Santana Já dos paredões Já do soneca E o seu tag dance Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto Fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar E eu vi de longe Só voltar por cima Indo de água a baixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Tem cerveja aí mamãe Sandro Lima no sax É o rei da série E mais um assunto Fui eu Aparecendo de maldadas contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar E eu vi de longe Só voltar por cima Indo de água a baixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Alcione Paridão Meu parceiro E o baiano Alonato Dias Na galera de Léo Vem cerveja aí mamãe Boris Cedês O cara das bandas Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL